Hoje a visita é aqui na loja Intimissime do Guatemi, Rio Preto, uma loja diferenciada que tem uma lingerie qualificada. Eu estou ao lado da proprietária, Nair Oquida, que vai contar pra gente o que é essa diferença, por que essa lingerie tão macia e tão gostosa é tão diferenciada. Olha, a Intimissime trabalha com uma matéria-prima diferenciada, trabalha com rendas italianas que são compostas de algodão com poliamida, então ela não causa alergia. Ela trabalha com algodão pima, que é o melhor algodão que tem o fio sem emenda, então ele não faz bolinha. E além disso, ela trabalha com o sutiã perfeito, que é aquele que mede as costas e mede o bojo. Então você escolhe o sutiã realmente no seu tamanho, com conforto, com qualidade. É um material diferente mesmo. Todas as peças já vêm da Itália? Todas as peças são importadas da Itália e todas com seda natural, de muita qualidade. E a loja tem uma infinidade de coisas, Nair? Sim, ela trabalha com mix de todos os produtos de lingerie, a parte de underwear, então tem pijamas de modal, pijamas de seda, agora com essa moda do pijama ir pra rua também, as calças de seda pura, tem regatas de seda pura pra usar por baixo de blazer, além dos sutiãs, que é o carro-chefe da marca, as calcinhas, cuecas, pijamas masculinos, toda uma infinidade de produtos. Bom, vamos falar um pouquinho dessa coisa do sutiã, da medida do sutiã, pra ficar bem claro, pra quem não conhece, pro pessoal entender, né? Porque as mulheres elas têm medidas diferentes, né? Não é padronizado, né? Às vezes eu tenho mais aqui em cima e menos aqui, é essa a diferença, né? É isso, ela pega a medida das suas costas, exatamente com a medida do seu bojo, e aí tem essa combinação, tanto menor as costas como maior o bojo, ou menor o bojo e maior as costas, então não tem problema. Se a pessoa tem pouco seio, mas tem as costas largas, a gente tem o sutiã pra ela. Se ela tem bastante seio, mas ela tem as costas estreitas, também tem o sutiã perfeito pra ela. Não é aquele negócio de você ter 42, 44, 46, são números e letras. Então eu tenho o número pras costas e a letra pro bojo. Uma infinidade de números, na verdade. Uma infinidade de números. É uma variedade, além de 30 modelos de sutiãs, que cada um tem um perfil, né? Um pra disfarçar o seio, outro pra levantar, outro pra juntar. Então o efeito que você quer do seu seio, você consegue com o sutiã. É uma tecnologia, assim, bem diferente. E uma coisa que você tava bem falando, né, que parece que assusta um pouco, porque é seda e tal, é o preço, né? Tem muita coisa acessível dentro da loja também, que a pessoa pode experimentar, né? Isso é um grande diferencial da marca. A gente trabalha com seda pura, com preço super acessível. As cuecas, as calcinhas, tudo muito, os preços são muito bons. Você tem uma ideia, uma regata de seda pura com R$ 699,00. Uma camiseta de algodão Pima, R$ 69,00. Então são peças, sim, diferenciadas, de qualidade, mas com preço realmente acessível. Bom, e a Natália Branco, ela é consultora da marca Intimissime. E ela tá aqui hoje em Rio Preto, fazendo uma consultoria, ensinando as mulheres. Contando pra gente uma coisa óbvia, mas que a gente não sabia que cada uma tem um tamanho diferente de seio, não é verdade, Natália? É, isso mesmo, meninas. Cada pessoa tem o seu tamanho ideal de sutiã. Não é o mesmo sutiã que dá pra todas as pessoas. Por isso que aqui na Intimissime nós tiramos a sua medida pra ver qual que é o seu sutiã ideal. Cada sutiã, ele tem um tamanho de circunferência e um tamanho de bojo. Então você precisa tirar a medida pra saber qual é o seu sutiã ideal. Nós temos vários modelos de sutiã. Nós trabalhamos com sutiã com bojo, sem bojo, com meia taça, com renda larga, com vários modelos. Inclusive sutiã também sem aro. Eu imagino que muitas meninas sofrem muito pra encontrar um sutiã, né? Porque eu conheço meninas que são extremamente pequenininhas com bastante seio, ou outras que são grandes e com pouquíssimo seio. Então agora essa marca veio pra salvar todo mundo. Veio pra salvar todo mundo. Isso daqui é pra resolver o problema de qualquer mulher. Aqui nós tiramos a sua medida e você encontra o seu sutiã ideal. É muito simples. A pessoa vem aqui e você tira a medida na hora. Isso, eu tiro a medida na hora, né? Eu pego a fita, venho aqui, tiro a sua medida. Então a gente coloca aqui primeiro das costas, né? Então a gente tira primeiro as costas. Aí a gente pega a sua numeração da circunferência e depois a gente pega a sua numeração do bojo. E aí assim a gente tem uma numeração de costas e busto, sendo a numeração número e letra. Sensacional. Passa aqui na loja, vem fazer essa numeração. Vem experimentar esse sutiã que ele é diferente. Sutiã é qualidade de vida. É intimíssimo.